E aí galera, beleza? Prancês, gente, estamos aqui na obra nova. Quem tá aqui, pessoal, ó, quem tá aqui, ó, ó, mestre Davi César, tá executando aqui, pessoal. E de cara nós já vamos explicar pra vocês o seguinte, isso aqui é reforma, reforma é isso que vocês estão vendo aqui, essas paredes lindas, tá vendo essas paredes lindas que vocês estão vendo aqui, ó, aquele revestimento em 20x20, a gente tira, do jeito que a massa tá, tem que assentar o revestimento. Ó, ó, o que que já teve que acontecer aqui, ó, ó, isso aqui tudo é massa acetrida, isso aqui já é desengrosso de massa pra poder nivelar, beleza? Ó, o trabalho tá sendo feito assim, galera, o revestimento é 30x60, estamos usando aí os reveladores da Mood Plus, deixa eu mostrar pra vocês, aqui ó, o revestimento da Mood Plus, que a gente usa sempre, nivela piso, a gente, eu, eu compro na Inalda sua obra, então, indico pra vocês, deixo o link aqui embaixo pra vocês, e aqui, galera, é o seguinte, ó, travado nos cantos, tá, e desengrossado, pra gente poder tirar as diferenças, certo? E o detalhe é o seguinte, muita gente me pergunta por que que começa da segunda peça pra cima, por que que vocês começam da segunda peça pra cima? Tem regiões do Brasil que o pessoal já encosta isso no chão e encosta o piso na peça. Por que que a gente começa da segunda peça? Porque aqui, pessoal, na nossa região, o pessoal não aceita encostar o piso no revestimento do jeito único, só em casos extremos, então aqui, a gente deixa a primeira galgada, já, como se fosse uma inteira, começa da segunda, entra com o piso e depois faz a chamada saia que a gente chama, a gente chama pra matar embaixo. Até porque, qual que é a questão da saia ali, encostar no piso? Se você encosta o piso no revestimento, quando você vai rejuntar, dá pra ver o contorno do rejunte certinho, por quê? Porque você tá vendo o vinco virado pra cima. Se você coloca o piso por baixo e mata o revestimento embaixo, o rejunte do revestimento, ele encosta até no chão, então você não vê aquele vinco, é como se o revestimento da parede tivesse vindo até embaixo. Então aí, é uma questão de gosto, é uma questão de região, se o seu cliente precisa fazer desse jeito, faz, porque quem manda na obra é ele. Se ele quiser, chega embaixo e encosta o piso, o cliente mandou, faz o acabamento bem feito. Em geral, não é assim que se faz. Em geral, a gente começa da segunda pra cima, coloca o piso, depois mata na saia, é o que a gente tá fazendo aqui, ó, tá deixando a primeira sem fazer, vai chegar o piso e depois vai matar na saia ali embaixo. O cliente tá muito satisfeito, o serviço tá 100%, o Davi César é mestre, e é isso aí. Pessoal, em breve eu posto mais vídeos aqui do Davi executando essa aula pra gente aqui, eu tô na correria, pra lá, pra cá, não tá dando tempo de assentar mais piso, mas tô sempre passando as dicas pra vocês, beleza? Essa forma de assentamento, essas dicas que eu tô passando pra vocês, tudo tem lá no curso Azulejista. Entra aqui no link abaixo. Quer aprender a assentar piso? Como o Davi César, como eu, como os azulejistas aí mais velhos, os macacos velhos na internet, entra aí e se inscreve, beleza? Mais uma vez, curta, compartilha os vídeos, deixa seus comentários, os comentários foram lá no canal. Fui! Tchau!